Cooperativa Café Tibor CCT, parceiro HONCBA, Ramut Kotoch Nain, a exportação da hulhu cacau-mussan tonelada do Aduluracim Ida para a nação Singapura. Segundo o vice-primeiro-ministro, ministro-coordenador dos assuntos sociais, no ministro de Desenvolvimento Rural, no Habitação Comunitário, Mariano Asanami Sabino, Ramut Kovici-ministro Comércio e Indústria, Augusto Junior Trindade, acompanha o seu embaixador Estados Unidos da América na Austrália ao lançamento da exportação da hulhu cacau-mussan tonelada do Aduluracim Ida para a nação Singapura e a campos-sistê Malinamo com o Moro Dili sexta-feira. Vice-ministro de Comércio e Indústria, Augusto Junior Trindade, explica que a hulhu cacau-mussan tonelada do Aduluracim Ida para a nação Singapura exporta cacau tonelada do Aduluracim Ida para a nação Singapura. Governo se apoia o setor privado na agência onde a saia produto rai-laram. Agora, a primeira vez, a história de Timor exporta cacau-mussan tonelada do Aduluracim Ida para a nação Singapura. Agora, o ministério do Aduluracim Ida para o ministério do Aduluracim Ida para o apoio em termos de lei, a lei será nevena, a ajuda para facilitar o setor privado e a cacau-mussan tonelada do Aduluracim Ida para a nação Singapura. O CCT continua a hulhu cacau-mussan tonelada do Aduluracim Ida para a nação Singapura. e o grupo agricultor-municipio. A cacau-mussan tonelada do Aduluracim Ida para a nação Singapura e a cacau-mussan tonelada do Aduluracim Ida para a nação Singapura. O CCT é um agrupal da nação Singapura e a cacau-mussan tonelada do Aduluracim Ida para a nação Singapura. O CCT é um agrupal da nação Singapura e a cacau-mussan tonelada do Aduluracim Ida para a nação Singapura. Como dito, eles exportavam primeiro café na Tintinã, depois em 2015, o chenque, o gravinho, depois o baunilha, agora em 2024, o cacau. E na semana, eles exportam pimenta. Cacau não produz esse grupo de agricultores no município de Covalima. A hermeira, mas não faz o que sabe o que é que não tem, deve produzir para maran no quilograma ida para a rua. Domingos Trindade, José Araújo, RTTL. Oi, telespectadores, já tem informações no Factuais, que tal, se inscreva. Não deixe de botar uma notificação ou de um comentário, não faz tudo para me deixá-lo.